Salve, salve galera, chegando aqui com mais uma edição do programa direto do Paddock, dessa vez pré-GP da Hungria, a 13ª de 24 etapas da Fórmula 1 neste ano, dia de mídia da categoria em Budapeste, claro, temos as principais notícias da F1 para repercutir aqui, eu, Carlos Costa, estou na companhia mais uma vez de Isa Fernandes e o nosso primeiro tópico, Is, é Alpine e Esteban Ocon, o futuro do piloto francês aí, como pauta nesta quinta-feira, parece que a Alpine está bloqueando alguns movimentos dele, não é? É isso mesmo, olá para todo mundo que está assistindo a gente, o Ocon foi procurado pela Williams recentemente, recentemente vamos colocar uns meses atrás, porque a Williams queria trocar o Sargent já depois das férias de verão, agora da Europa, que quer dizer para a gente as férias de agosto, e eles foram atrás do Ocon, já que o Ocon está aí demitido da Alpine o ano que vem, a gente ainda não sabe para onde ele vai. A ideia era que o Ocon assumisse, então, a vaga do Sargent já na segunda metade da temporada e corresse com, então, com as cores da Williams, porém, a Alpine não permitiu que ele fizesse essa troca, porque ela viu como uma forma de que ela estaria reforçando a sua rival. Lembrando que a Alpine, se eu não me engano, está apenas três pontos à frente da Williams, então, eles acharam que não seria justo com eles mesmos, e foi uma jogada esperta, então, eles resolveram não liberar o Ocon para o Williams, porque eles não queriam reforçar o seu rival no campeonato, e o Ocon, então, segue como piloto da Alpine até o fim da temporada, que é quando o contrato dele acaba. É isso aí, sistema Ocon que é fortemente especulado na Haas como substituto de Kevin Magnussen a partir de 2025. Haas que já tem Oliver Berman na vaga, que será aí deixada por Nico Huckenberg, o alemão vai para a Sauber. Agora, próxima pauta, minha cara, Isa Fernandes, envolve as duas principais equipes da Fórmula 1 2024, são os salões de Red Bull e McLaren, McLaren que se aproxima cada vez mais do time taurino, e a equipe de Max Verstappen e Sérgio Pérez está suspeitando de uma parte do carro da McLaren, não é? É isso mesmo, a Red Bull entrou com um protesto, na verdade, na FIA em relação aos freios da McLaren, mais especificamente ali nos dutos de freio, porque foi encontrado um buraco nesses dutos de freio da McLaren, e aí a Red Bull justificou que era preciso investigar melhor, porque esses dutos de freio estavam dando uma vantagem para a McLaren, porque passava mais ar, tinha mais fluxo de ar, e com isso o carro não chegava a temperaturas extremas, o que então dava mais condições e melhores condições para a McLaren, tanto na classificação quanto na corrida, mas a FIA prontamente falou que não tem nada a ver e não aceitou o protesto da Red Bull. Foi visto hoje lá na Hungria, na Hungria, na Hungria, gente, o Mariano está entupido, desculpa, lá na Hungria, esse pequeno furo, tudo que estava sendo comentado, mas sempre bom lembrar então que a FIA não viu nenhuma irregularidade no que a Red Bull tentou protestar contra a McLaren. É isso aí, falando em FIA e soluções técnicas polêmicas, especialmente no pelotão que persegue a Red Bull, parece que a Mercedes terá de ficar de olho agora, porque a Federação Internacional de Automobilismo vai fiscalizar ainda mais as tais flexi-wings, as asas flexíveis que geram polêmica, especialmente na Mercedes, do GP da Bélgica em diante, a próxima etapa no fim de semana que vem, a FIA terá mais imagens para fiscalizar esse tipo de solução técnica, a Mercedes que agora está chegando na Red Bull, né Isa? É, a Mercedes ela vem, já tem 3 ou 4 GPs no qual ela tem uma asa nova, uma asa dianteira nova, e o fato dessa flexibilização, que não é só feita pela Mercedes, mas que a FIA está de olho em várias outras equipes, que também tentam burlar isso, né, porque você consegue um ganho considerável no seu carro, você consegue um aumento de velocidade considerável, então ela está tentando uma forma de pegar as equipes, no sentido de não deixar com que elas achem outra forma de burlar a regulamentação, o regulamento e fazer com que essas asas se flexionem num nível o qual dá vantagem em relação aos seus adversários e obviamente a Mercedes, que passou a ter um rendimento muito melhor por conta da troca da sua asa dianteira, ela está muito em foco por conta disso, então agora ela vai ter essa câmera, né, uma camerazinha que eles vão colocar no carro para poder ter imagens diretas ali da asa dianteira para ver como ela está se comportando ao longo da corrida, ao longo dos treinos, como ela está se comportando na medida que o carro vai se mexendo e vai ali testando na pista. É, essa asa dianteira nova foi introduzida pela Mercedes a partir do GP de Mônaco e do Canadá em diante já dando resultados, né, pódio do Russell no Canadá, pódio do Hamilton na Espanha, vitória do Russell, na Áustria, vitória do Hamilton em Silverstone e os dois pilotos, aliás, estão otimistas com relação ao que vem pela frente, disseram inclusive que caso a Mercedes vá bem tanto na Hungria agora quanto em Spa-Francorchamp no próximo fim de semana, é sinal de que de fato o carro está bem competitivo. Vamos ficar de olho, claro, de Spa em diante, essa fiscalização da FIA vai ficar mais rigorosa, será que teremos impacto na Mercedes e Companhia Limitada? Vamos ficar de olho. Agora, voltando a McLaren, Isa, Lando Norris falou sobre a rivalidade com o Max Verstappen, né, e disse basicamente o seguinte, não me importo com os críticos, eu posso ser babaca e agir como um idiota, mas não quero fazer isso, pretendo continuar me divertindo, rindo e tudo mais. O que dizer dessa postura de Lando Norris, Isa? É, ele que recentemente, né, falou também sobre a questão psicológica, o Norris que fala muito sobre esse lado psicológico dos pilotos, ele apenas dizendo que ele poderia ser pior, né, em comportamento na pista, poderia atacar o Verstappen, que é o rival direto dele nesse momento, mas que ele não vai agir de forma tão agressiva quanto as pessoas esperam e que ele vai continuar se divertindo e continuar ali aproveitando a vida, que foi o que ele disse, que nesse momento ele está aproveitando a vida. Então, que ele não importa com o que as pessoas estão falando e vem muito, isso vem muito, né, principalmente depois de Silverstone, que foi após aquele encontrão dos dois e eles duelaram, disputaram por posição e acabou que o Norris foi apontado de ter deixado o Verstappen passar sem qualquer tipo de defesa, ter aberto ali o caminho, aberto a porta para o Verstappen passar sem fazer qualquer cerimônia e menção a defender a sua oposição. Então, ele ainda está sendo questionado sobre isso, ele ainda está sendo questionado sobre essa posição mais agressiva e mais defensiva contra o Verstappen no campeonato, porque querendo ou ele querendo ou não, ele é o cara que está disputando com o Verstappen, ele é o cara que está ali brigando pelas vitórias de uma forma mais consistente do que os outros, vamos falar assim, que esporaticamente acabam aparecendo por ali, então ele deu uma resposta para quem espera que ele seja mais infusivo, vamos falar assim, nessas disputas e ele já deixou claro que não vai fazer e, óbvio, já tem muita gente falando que ele não tem mentalidade de campeão, que ser bonzinho demais não torna ninguém um campeão mundial. É, infusivo, enfático, duro, como queiram aditivar? O Norris está sendo cobrado nesse sentido, mas ele mantém a postura de bom moço, por enquanto, inclusive, perdão, cita isso durante a entrevista. Falando em Verstappen, Isa, ele também falou no Dia de Mídia hoje lá em Budapeste e repercutiu a revelação que ele mesmo fez acerca dos efeitos da batida com o Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha de 2021. Além disso, citou as atualizações da Red Bull, dizendo que não tinha visto tantas atualizações do carro taurino desde um bom tempo, mas interessante aí os tópicos citados pelo Verstappen, Isa. É, ele comenta, né, sobre o problema que ele teve na visão depois da batida de Silverstone, que ele e o Hamilton acabou se encontrando na COSP? COPSI. COPSI. E ele, enfim, tem uma batida lá de não sei quantos G de força, e realmente foi uma batida muito dura, e ele ficou com um problema na visão na época, ele não via ali uns determinados, ele perdeu ali a profundidade de campo, né, então ele estava com dificuldade nessa parte, e ele falou isso em entrevista para uma revista da Red Bull, e obviamente isso foi repercutido, repercutido lá em Silverstone, e ele falou, ah, poucas pessoas ficaram sabendo, eu comentei com algumas pessoas da equipe, para a gente poder tentar resolver, ele falou que resolveu, ele hoje em dia não tem mais esse problema, que ele foi ao médico, ele fez um tratamento, né, ali com um oftalmologista, e ele recuperou aí a profundidade de campo, mas ele disse que não é algo que ele deseja para ninguém, você tá, né, pilotando barra dirigindo uma pessoa normal, como eu e você e quem tá assistindo a gente, que não deseja que a pessoa não tenha ali, então, uma profundidade de campo para enxergar de forma 100%, ou de forma completa, ter o seu campo de visão de forma completa. E aí ele fala que isso também é mais comum do que as pessoas imaginam, que no paddock ela pode estar passando pelo lado de alguém, e essa pessoa tem ali alguma sequela, alguma coisa de alguma batida, então que ele também não vê como nada anormal, é consequência do que ele faz. E sobre as atualizações, é a Red Bull tentando, né, correr atrás, porque ela de fato não tem o melhor carro, a McLaren tem o melhor carro nessa temporada, principalmente nessas últimas cinco corridas, vamos colocar assim. Então ela vem com uma, a Red Bull vem com uma grande atualização na penúltima corrida antes da parada para as férias de agosto, para tentar fazer com que o Verstappen abra mais ainda no campeonato de pilotos em relação ao Norris, e que eles consigam se distanciar de McLaren, Mercedes e Ferrari no campeonato de construtores. É isso aí, Ferrari que também tem atualizações no Assoalho, a ver o que os upgrades entregam para as equipes em termos de resultado. Agora ainda na Red Bull, Sérgio Pérez negou, minha cara, Isa Fernandes, que no contrato dele haja uma cláusula de saída, ele que recentemente teve o vínculo estendido por mais duas temporadas com a Red Bull, fala-se que no regime de 1 plus 1, um ano obrigatório com a possibilidade de inovação automática por outra temporada, mas fala-se muito de uma cláusula de desempenho que permitiria a Red Bull chutar o piloto mexicano, segundo ele, isso não procede. É não, então, ele tá sonhando tal qual eu sonho em ganhar na Mega Sena, porque não tem condições ele realmente vir a público e falar que não existe nenhuma cláusula de rescisão. E ele ainda fala, estarei aqui neste mesmo lugar no ano que vem. Ele fala, chegarei em Abu Dhabi e estarei aqui no ano que vem. Será? Tenho as minhas dúvidas, minhas sérias dúvidas. Mas brincadeiras, a parte é óbvio que um contrato, ele tem uma cláusula de rescisão, óbvio, deve ter alguma multa que a Red Bull teria que pagar pra ele, mas eu não duvido da cláusula de desempenho. Até porque o Pérez, ele não tá sendo consistente, ele não tá mostrando consistência no trabalho dele, então não justificaria não ter essa cláusula. Ele já tá sendo pressionado há muito tempo, ele já tá tendo performances duvidosas há muito tempo. Então eu acho que a Red Bull tem gente muito esperta no comando ao ponto de saber que isso era necessário, tanto quanto uma cláusula de um plus one, de um mais um, que facilita ali também ele ser saído da equipe. Não executar ali, então, acionar ali o segundo ano dele com a equipe. E vale até trazer uma outra, um acréscimo que o Tsunoda falou sobre isso. Ele disse que, obviamente, tem muita gente, né, querendo saber se alguém vai pro lugar do Pérez, se o Pérez vai sair, quem vai substituir o Pérez. E ele disse que ele acha que ele merece essa chance, que se de fato a Red Bull não seguir com o Pérez, que ele acha que seria muito estranho se a Red Bull colocasse o Leon Lawson. Porque ele ainda fala, ah, o Leon fez um ótimo trabalho no simulador, mas eu fiz mais do que isso. Então, o Tsunoda, ele tá aí tentando cavar a sua vaga pra Red Bull, mas por enquanto ele segue na RB. Queremos os seus palpites, meus caros. O que será da segunda vaga da Red Bull? Partindo do pressuposto que Max Verstappen segue na equipe aí pra 2025 e além. Deixa a sua opinião aqui na área abaixo. Não se esqueça da curtida no vídeo de hoje, se inscreva, ative as notificações de GP da Hungria e toda a nossa cobertura aqui pela frente de transmissões, especialmente com o TCR neste fim de semana em Interlagos. Então, like, inscrição, notificação ativada aqui na Motorsport TV Brasil, acompanha a gente nas plataformas outras também, redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. A gente tem o nosso aplicativo, você pode baixar na sua loja de apps, tanto de Android quanto iOS. E, óbvio, estamos também nos agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon. E, óbvio, importante lembrar, você pode também ser assinante do nosso clube de membros. Clique em Seja Membro logo abaixo aqui do Player pra conferir os nossos pacotes de conteúdos que incluem lives, vídeos, enfim, atrações exclusivas com o Rico Penteado, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1. Dados, recados, Isa. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Nos vemos. E tem muita coisa pela frente aqui no canal. Então, fiquem de olho.